Os presentes que o Senhor já te deu Tua família é um dos mais importantes tesouros Plano do amor de Deus E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir Não abandones a tua família, precisa de ti Os presentes que o Senhor já te deu Tua família é um dos mais importantes tesouros Plano do amor de Deus E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir Não abandones a tua família, precisa de ti É na força do amor que tudo pode mudar Pode mudar É uma tua família, o amor vencerá Como foi feliz a santa família de Nazaré A tua também será se tiveres fé Jesus Maria e José Minha família vossa é Jesus Maria e José Minha família vossa é Jesus Maria e José Minha família vossa é Abençoa Abençoai a minha casa Cuida e vem dela pra mim Vou amar minha família até o fim Abençoa Abençoai a minha casa Cuida e vem dela pra mim Vou amar minha família até o fim Abençoa Abençoa É na força do amor que tudo pode mudar Pode mudar Ama a tua família, o amor vencerá Como foi feliz a santa família de Nazaré A tua também será se tiveres fé Jesus, Maria e José, minha família vossa é Jesus Maria e José, minha família vossa é Jesus Maria e José, minha família vossa é Jesus Maria e José, minha família vossa é Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim Vou amar minha família até o fim Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim Vou amar minha família até o fim